Música Hoje na série Fala Prefeito, cuica detalha os investimentos na área da saúde em São José do Calçado. Com a economia gerada com a redução dos salários do prefeito, do vice e secretários, a Prefeitura de São José do Calçado investiu na saúde dos moradores, contratando mais médicos para atender a população. Além disso, o prefeito Antônio Coimbra de Almeida, o cuica, celebra mais investimentos na área e garante que novos virão nos próximos meses. Na nossa unidade, no primeiro momento, eu contratei 11, nós tínhamos 4. Hoje, para você ter uma ideia, um médico que é capaz só do município do Calçado ter do município, neuropediatra, eu contratei. Lugar nenhum tem. Como eu respeito muito, muito, eu fui secretário de saúde, eu sei o que é o sofrimento de um povo carente. E como conseguir uma consulta de neuropediatra, é difícil pelo SUS. Então, contratamos o médico. Temos todas as especialidades. Então, hoje nós temos 23 médicos na nossa unidade. Não está faltando remédio, não está faltando exame, não está faltando transporte. Conseguimos agora um acordo com o Estado, onde nós vamos conseguir uns 3 milhões de reais. Conseguimos 1 milhão e 200 para construir uma unidade de saúde. Conseguimos 600 mil para me comprar remédio básico. 200 mil para exame. 200 mil para material de curativo. 800 mil para comprar duas ambulâncias, que nós não temos nem uma, nem uma. Nós vamos comprar duas. E uma caminhonete tracionada para vigilante sanitária, que é necessário, porque é da zona rural. Esse trabalho foi feito muito intenso para conseguir o recurso, mas também com o apoio do nosso governo Casa Grande. Então, a população hoje na saúde, nós vamos informatizar mais. Nós vamos agora trabalhar para nós fazer um aplicativo, para você marcar as consultas pelo aplicativo, para não ter fila. Então, a saúde hoje, reformei todas as unidades, tudo com o recurso próprio da prefeitura. Nós reformamos os 3 PSF, a unidade, a secretaria, nós praticamente reconstruímos a secretaria. Tudo isso em 11 meses. É para não ter tempo para brincar, só trabalhar. O hospital de calçado, ele é do Estado, é um hospital regional, que atende a região do Caparaó. Tem tido algum problema, mas o governo está consertando o problema. E com certeza vai voltar a ser o que precisa ser, um hospital de um atendimento excepcional de bom. Porque é isso que a região do Sul precisa. E eu dou todo o apoio ao nosso hospital.